Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi, tá sábado da manhã, eu já lavei as louças, tinha muito, muito louças pra lavar hoje. Também tem muito lixo pra separar. Eu queria fazer umas tarefas aqui, principalmente eu vou ter que pelo menos cuidar da minha bicicleta. Eu acho que não posso lavar não, porque tá congelando na noite, não quero que alguma coisa estraga por isso. Pronto, como eu falei, ontem eu ajudo o meu filho com os pneus dele. O problema é que eu ainda não sei direito como fazer com esse novo máquina que eu tenho. Mas eu mostrei como é. Eu mandei ele pra um posto de gasolina pra fazer. Eu acho que ele vai fazer. Ele ia me, depois, ajudar com a geladeira. Só que lá tem uma cola que tem que deixar secar antes de colar a coisa. Eu acho que deixou um pouco demais. Eu vou ver ainda, mas pronto. É isso que vai acontecer, né? Eu já tô suando. Oi. Tá sábado da noite já. Eu tentei fazer as tarefas até ganhar mais um, mas não consegui porque a minha esposa tinha que... tinha visita. Então, eu acabei a fazer alguma coisa no meu caro antigo. e pronto. Sobre a geladeira, não consegui, não. Eu tô fazendo uma coisa. Uma coisa... A mesma coisa, mas eu vou tentar de novo. Eu não sei que vai conseguir, mas... Vamos ver. Domingo, já da tarde, é 5 e 15 da tarde. Eu tô assistindo televisão, né? Pronto. Eu... A minha esposa tá com uma amiga lá fazendo compra, né? Não fazendo compra. Eu tava num lugar lá pra comprar roupas e tal. Eu tava sozinho, então eu escolhi pra descansar um pouquinho. E pronto. Eu tenho aqui, sexta-feira, ligar pra aquela garagem de... De outro carro, daquele carro... Lá. Eles queriam... Mandar me pagar um monte de coisa. E eu não... Concordou. Eu falei com eles... Resolveu. Mais ou menos, eles vão me ligar de volta. Esta semana, então eu vou talvez pagar... Ah! Falar disso. Sexta-feira. Então, até sexta.